E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal pra vocês E o vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a fogueira Hoje é dia 23 de São João Aí pessoal, já bolei esse pão pra cá já Pra conseguir fazer a fogueira E tô bolando aquele outro Vou bolar até aqui, que é um peso danado Já sei, né, filmar um pouco aí pra vocês Bora, já tem Dá oi Larissinha Oi gente, gente Eu e Laura Estamos no canal Mundo da Larissa e Laura Vão lá pessoal No canal da gente, se inscrevam, né Larissa E deixa o like E aí Larissinha Esse tá pesado, Arthur É que pesou Não, não Não vai pegar seus pés Fica só olhando de longe Chega Larissinha Chega pretinha Chega ali Liste Olha lá, pegar o galho Tem que ver, tem que cortar tudo ali Pessoal no machado Tem que ver, tem que ver Não vai coisar mais não no chadeco Oi Tu não vai coisar mais não, cortar no machado No machado No machado desse chadeco Não precisa não, né Fica de lado Enchorbeu de madeira E em cima é que coloca uma madeira seca Que tá ali guardada Se não, não queima não pessoal Que tá meio molhado a madeira Tem que ter um pouco de madeira seca Que não foi guardada Que não foi, Tulio Nunca tu Foi Coberto é É por isso que encharcou Mas dá certo Fazer que nem a história Essa aqui já encharcou, né É, Tulio Agora a outra que tá guardada ali Tá sequinha, pessoal Pra poder conseguir botar fogo no foguinho No machado Agora mesmo tá estiadinho, né Tulio Tá Mas ali, ó Já vem Vai chover Chovendo Ó Já tá chovendo É aquilo Tá chove, estia, né Tulio Chove, estia Aí Tulio vai aproveitar agora Que tá estiadinho Pra fazer logo Pra cobrir, né Pra na hora que for acender É, Tulio Pegar melhor Mais rápido Né Larissa Aí Até Larissinha tá ajudando Na fogueira Comecei a botar aqui Pra chocar A lenha seca, pessoal Usa o derradeiro Coloca em cima Tá na fogueira Tá na fugaira Eu já fui lá Pai, a man Eu já não soube Deixante Tinha queira Tinha queira 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 Safta Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.